olha aí gente a moral a galera chegando bicho maria jesus passando 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 um hiato meu deus jesus não bate não bate que eu estou aqui tensão olha a água gente essa experiência aqui é muito massa assim além da natureza a gente está respirando aqui um ar muito puro a vegetação mangue e esse rio aqui é o rio chamado timbó e essa experiência aqui ó a galera veja um domingo dentro da natureza literalmente embora safari é experiência olha aí agora não esqueça dia 14 vai ter vai ter a trilha pesada mas nível 5 pedra de aqui tá deixa eu botar o óculos ficar mais galã peraí tá galã né galã peraí pronto não 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 daqui a pouco eu caio por a safari vai desligando aqui na moral